Olá pessoal, hoje é a aula de alunos, aulas de pessoas iniciantes e intermediários, ok? Vamos começar aqui, vamos fazer o mesmo esquema, tá? Leitura, tradução, como a gente sempre está fazendo, ok? E no finalzinho da aula a gente pega alguma coisinha para ver junto, ok? Caso sobe um tempinho, fechou? I am a chef in Italy. I wake up at 7 o'clock every day. After breakfast, I head to the kitchen to start preparing for the day's meals. I work with fresh ingredients and create traditional Italian dishes, as well as new and innovative recipes. During lunch break, I taste the dishes I've prepared and make adjustments as needed. I also take a short break to rest my feet and catch up with my colleagues. In the afternoon, I continue cooking and managing the kitchen. I also oversee the work of my sous-chef and kitchen staff to ensure that everything runs smoothly. At night, I usually have dinner at home with my family. We often enjoy a variety of Italian dishes that I've prepared. After dinner, I like to relax by reading or watching TV. Okay? Quem gostaria de iniciar hoje? Tieli está com vontade de começar? Já pega o microfone aberto, Tieli. É isso mesmo? Yes, yes, yes. I can, I can. Let's go. I am a chef in Italy. I wake up at 7 o'clock every day. After breakfast. Break up. No, Tieli. Breakfast. After breakfast. Breakfast. I head to the kitchen. Head. Head. Head cabeça, né? Head cabeça, exatamente. To the kitchen. Nesse caso, eles usam o verbo, a palavra head, não só como a palavra cabeça, mas também como um verbo de ir até também, né? O verbo ir até, por exemplo, head to school, é você encabeçar até a escola. É tipo você ir e vir até a escola. Ah, sentindo figurado. Exato. Ir até. Interessante. To the kitchen, to store prepare of the ideas meals, a work of fresh ingredients and creative traditional dishes, as well as new and innovative recipes. 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 During lunch break, I taste the dishes, I have prepared and make adjustments as needed. I also take a short break to rest my feet and ketchup with my colleges. In the afternoon, I can't. Repeat. Colleagues. Colleagues. Não tem o som do gê, né? Não. In the afternoon, I continue to cook and managing the kitchen. I will ever see the work of my show chefs and kitchen staff to ensure everything runs smoothly. At night... At night, I usually have dinner at home with my family. At night, I usually have dinner at home with my family. We often enjoy a variety of Italian dishes that I have prepared. After dinner, I like to relax by reading or watching TV. Good. Guys, podem mandar no chat. Pergunta de alguma palavra que vocês estejam em dúvida. Ok? Ok? Shelley, let's translate. Vamos traduzir? Ela é... Ou ele, né? Não sei. Uma chef italiana. Ela acorda os dias às sete horas da manhã. Depois do café da manhã, ela vai até a cozinha e prepara o dia com as comidas. Como se fosse um menu ou alguma coisa assim. Ela trabalha com ingredientes frescos da cozinha, dos pratos criativos da cozinha italiana. Uma comida tradicional. Ela cria pratos tradicionais italianos. E ela também gosta de inovar os ingredientes. É isso? E eu gosto de... Não? Inovar as receitas, né? Ah, receitas. 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 We have ingredients and we have recipe. Ok? Recipe. É o quê? Recipe é um conjunto de passo a passo que você faz com os ingredients para fazer um prato principal, ok? Uhum. Durante a pausa do almoço, ela... Taste, taste, taste. Ela gosta de preparar alguns pratos. Não seria preparado. Não? Taste. Ela gosta. Alguma coisa, ela gosta de fazer algo com o que ela já preparou. O que você faz com alguma coisa que você já preparou? Antes de você vender ou antes de você entregar. Então, taste, você é? Ah, é provar? Isso. Ah, tá. Provar. Gosto. Gostar. Sentir o gosto, né? Ah, é provar os pratos que ela está preparando. É como se fosse... Ela está juntando, fazendo o preparo das coisas que ela precisa usar nesses pratos. Vamos lá. Vamos lá. Adjustment. Prova o que preparou. And make adjustments. As needed. Adjust. Adjust. Ajusta? Isso. Ah, tá. Ela ajusta os sabores. Seria mais ou menos isso. Ela também... Ela também pega... Pega um... Um pequeno... Um pequeno... Short break. Que short break? Short... O break seria um intervalo. Seria isso? Uhum. Um curto intervalo. Uhum. Pra quê? Pra... Fits... Ah, pareceria pra descansar. Fits é... Pés, não é isso? Exatamente. Descansar os... Os pés. É, porque ela fica o dia inteiro em pé, né? Cozinhando. Você não cozinha sentada. Difícil cozinha sentada. Não é? Depende da... 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 Do malabarismo, né? Que se faz. Mas realmente não se fazia. Não é que você fica sentada. Não dá, né? Você não tem força pra nada. Vai pra cadeira lá e tá do céu. É... Onde é que eu parei? Onde é que eu parei? Cansado. Agora... É... Ketchup é ketchup mesmo? Ketchup? Não. Não, nada a ver. Obviamente. Não. Não. Tá, esse ketchup, não sei com... Ketchup é parecido com update. Quando você não vê alguém há muito tempo, o que você vai fazer com ela depois? Quando você vai conversar? Você põe o quê? A conversa em dia. Com os colegas dela. Basicamente. Exatamente. Ou é a conversa ou é o trabalho, né? Ver o que eles estão fazendo. Você pode ajudar, recapitulando as coisas com os colegas, né? Recapitulando. Ah, tá. E de tarde, ela continua cozinhando e gerenciando a cozinha? Seria isso? Uhum. Ela também oversee. Ela fica de olho no trabalho dos souls. Chef? Chef, mas souls? É, sous-chef. Ah, é um termo, né? Sous-chef, aham. Ah, sous-chef. E no staff da cozinha? Ensure que tudo caminha... Ensure, ela dá de olho para que tudo saia da maneira certa, né? Se ela é chefe de cozinha. Isso. Para que todas as coisas, né? Agora esse smoothly... Smooth? Lembra o que que é? Smooth? O que me lembra, acho que não tem nada a ver com o negócio. O que que você lembra? É uma bebida. Bebida de você fazer smoothie. É uma bebida. Ok. É uma bebida. Como que essa bebida é? Ela é agressiva? Normalmente leva... Não. Ela é... Normalmente é mais levinha. Leva iogurte, né? Para ser mais leve. Certo. E ela é mais... Acabou de falar. Leve. Leve, suave, né? Ah, suave. Delicada. Né? Tá, tá. Então, smooth é suave, né? Então, quando algo corre de maneira suave, corre fluidamente, corre bem, né? Smoothly, de forma suave, ok? Suavemente. Tranquilamente também pode ser considerado, ok? Então, ensure... Ensure é garantir que... Garantir. Tá. Então, ela faz o quê? Ela verifica com o pessoal organizador da cozinha para ter certeza de quê? Para garantir que tudo está? Correndo suavemente, correndo de maneira correta. Certo. At night, o que mais? De noite, ela normalmente tem um jantar em casa com a família. Eles... Eles... É... Se divertem, escorcem... Eu esqueci. Eles se... Eles se divertem, eles se descontraem, eles... Eles juntam, assim, da variedade das comidas italianas que eles preparam. Curtem, aproveitam, né? É... E depois de jantar, eles gostam de relaxar lendo ou assistindo TV. Isso, muito bom. Isso aí, Kelly, parabéns. Guys, quais são as palavrinhas mais diferenciadas aí? Coisas que vocês olharam e falaram... Olha, isso aqui está diferente, é coisa nova para mim. Uma pergunta, assim, uma question. O que é during lunch break? Ali no terceiro parágrafo, no início. During lunch break? É. During é durante, ok? Durante o quê? Lunch break? O que é lunch? Lembra das refeições do dia? Breakfast, cada manhã. Lunch é? Lunch. Lunch não é lanche. Ah, não sei. É almoço? Isso, é a refeição mais importante do dia. Ah, achei que era um lanche. Não, não. Lanche é snack, tá? Lanche é snack. Então, o que acontece? Durante o almoço, né? Break ali é intervalo. Então, durante o intervalo do almoço, né? Só isso? É, eu acho que é. Ok. Alguma outra palavrinha? Acho que não. Alguém mais tem dúvida? Somebody else has a question. Anybody else? Não. Não? Não. Ok. Eu vou pular, ok? Tudo bem? Colleagues? Colleagues é exatamente o que parece. Quando eu falo colleague, o que você pensa que é? O que seria na sua cabeça se eu falar colleague? Do nada. Ah, I have a colleague. O que parece quando eu falo colleagues? Não, 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 não. Colleague é colegas, ok? Companheiros de trabalho. Tá bom? Aí seria essa a questão, tá? Alguém mais tem alguma outra dúvida? No problem. You're welcome. Oi, oi, a Siri maluca falando. Oversee é você me esbilhotar, dar uma olhada assim, ficar fazendo vista, sabe? Pra ver se tá tudo certo. Vigiar. O quê? Oversee é vigiar. O quê? Alguma outra, galera? Posso avançar? Ok. Então, vou passar pra próxima, ok? Let's go. Ups, não foi. Não foi. Eu sou um software engineer in the United States. Eu wake up at 6 o'clock every day. After breakfast, I had to work where I spent most of my days coding and debugging software programs. I work with a team of engineers and collaborate with designers and product managers. During lunch break, I usually grab a quick bite to eat at an urban cafe or bring my own food from home. I like to take a walk outside to get some fresh air and clear my mind. This is so important. In the afternoon, I continue working on my projects and attend meetings with my team. I also do research and keep up with the latest developments in the tech industry. At night, I usually have dinner with my girlfriend and we catch up on our day. We sometimes go to see a movie or play video games together. Before bed, I like to read books or articles related to my field. Quem gostaria de ler esse textinho? Sobre o engenheiro de software que está à nossa frente. Who wants to read? Quem gostaria de ler esse hoje? Vou dar cinco segundinhos. Se ninguém se mudançar, vou escolher pelo nome. Um, dois, três, quatro. Ok. Jennifer, are you there? Yes, I am. Hello, how are you doing? Are you okay? Hello, I am okay. And you? I'm fine too. That's so good. Can you help me? Can you read the text for us, please? I am software and engineer in the United States. I wake up at six o'clock every day. After breakfast, I read a local where I studied most of my day college and coding and debugging software programs. I work with a team of engineers and co-op with my designs and produces my names. During last break, I usually break a cookie bite. To eat at a memory. You said coffee? Nearby coffee, yes. Nearby coffee. Or bring my own food from home. I like to talk at work. Take a walk. I like to take a walk outside to jet some fresh air and clean my mind. So, in the afternoon, in the afternoon, I continue working on my produce and items maintenance with my team. I also do research with the last beverage development in the testing routine. At night, I usually have dinner with my girlfriend and we catch up all our day. We sometimes go out to see a movie or play video games. Together. Before bed, I like to read books or articles related to my feed. Very good, very good. Vamos introduzir, Jennifer? Guys, vão anotando as palavras que vocês tiverem dúvida aí, ok? Vamos lá. Eu sou engenheiro de software nos Estados Unidos. Eu acordo às seis horas todos os dias. Depois do café da manhã, vou para o trabalho, onde passo a maior parte do dia codificando e depurando programas de software. O que é coding and debugging? Gente, isso são termos usados na programação, ok? Coding é você escrever códigos, é você programar, tá? E debugging é você corrigir problemas, ok? Verificar etapa por etapa do processo de programação para fazer com que aquele programa funcione corretamente, ok? Continue. Eu trabalho com uma equipe de engenheiros e colaboro com designers e gerentes de produto. Durante a pausa para o almoço, costumo fazer uma refeição rápida em um café próximo ou trazer minha própria comida de casa. Eu gosto de dar um passeio lá fora para tomar um pouco de ar fresco e limpar minha mente. Muito bom. À tarde, eu continuo trabalhando em meus projetos e participo de reuniões com minha equipe. Também pesquiso e acompanho os últimos desenvolvimentos da indústria tecnológica. Isso aí. À noite, geralmente janto com a minha namorada e colocamos o dia em dia. Às vezes saímos para ver um filme ou jogar videogame juntos. Antes de dormir, gosto de ler livros ou artigos relacionados à minha área. Muito bom, isso aí. Parabéns, Jennifer. Thank you very much. Muito obrigado. Guys, question time. Hora da dúvida. Alguém tem dúvida de alguma palavra, algum termo, alguma coisa do texto? Please. Pode abrir o microfone e perguntar. Pode mandar no chat. Eu. Oi, diga, Davi. Qual a dúvida? Então, eu vou usar a palavra parágrafo. Não tem no... Porque pra mim o texto tem quatro parágrafos, certo? Provavelmente sim. Aí no segundo, tem meio que a palavra NERB. Nearby. Eu vou escrever aqui no chat pra facilitar. No terceiro grupinho ali, não é? During lunch break, I usually grab a quick bite to eat at a nearby cafe. É isso? Uhum. Nearby é próximo de, ok? É um lugar próximo. Ah, thanks. Então, é uma cafeteria próxima, ok? Thanks. You're welcome. Alguém mais tem alguma dúvida? No? Você já falou, mas a expressão, I had to work, como que traduz ela? Had to work. After breakfast, I had to work. Isso, I had to work. Depois do café da manhã, eu vou ao trabalho, né? To head to, é como se você se guiasse e para, né? Porque o que acontece? O que guia o seu andar quando você anda? É a sua cabeça. Você não consegue andar pro lado olhando pra frente. É difícil, né? Então, aí não tem o sentido de cabeça, I had to work. A expressão inteira tem o sentido de... Eu vou até o trabalho. Ah, tipo, guiar. Entendeu? Ok. Certo? Porque eles usam a expressão head back, tipo, volta, né? Você vai de um lugar pro outro. Go to a place and head back here. Ou, tipo assim, você vai até lá e volta pra cá, né? Então, pode ser tanto ir quanto voltar, tá? Porque o head, nesse sentido, não quer dizer cabeça e sim você ter um local pra ir. Você estar em direção a algum lugar. Ou a algo, ok? Você pode falar... After work, I head home. E, tipo, ah, depois do trabalho, eu vou até minha casa, né? Eu me direciono à minha casa. Ok? Ok. Alguém tem mais alguma dúvida? Any more questions, guys? Ok. Um, no? No questions? Ok. I'll go to the next one. Ok, guys? Let's go. I am a teacher in Japan. I wake up at 6 o'clock every day. After breakfast, I head to school, where I teach English and social studies to middle school students. I also lead a home room class and serve as a mentor to my students. During lunch break, I eat in the teacher's lounge to bring my own bento box from home. I sometimes use the time to grade papers or prepare for upcoming lessons. I also attend faculty meetings and collaborate with my colleagues on school-wide initiatives. At night, I have dinner with my family and help my children with their homework. I also like to read books and watch movies to unwind before going to sleep. Who wants to read? Ok. Let's go, Beatrice. Beatrice? Yes. Ok. Let's go. Let's begin. I am a teacher in Japan. I wake up at 6 o'clock every day. After breakfast, I head to school where I teach English and social studies to middle school students. And I also lead a home room class and serve as a mentor to my students. During lunch break, I need teachers to run or bring my own bento box from home. Oh, bento box. Bento. Ok. I sometimes use the time to read their papers or prepare for upcoming lessons. In the afternoon, I constantly teach and support my students. I also attend faculty meetings and collaborate with my colleagues on school. Collaborate. In the afternoon, I have dinner with my family and help my children with their homework. I also like to read books and watch movies to unwind before going to sleep. Ok. Very good. Vamos traduzir? Vamos lá? Gazi, já vamos anotando as perguntas aí. Eu sou professor-professora no Japão. Eu acordo todos os dias, 6 horas da manhã. Depois do café da manhã, eu vou até a escola onde eu dou aula de inglês e estudos sociais. Isso. Pra quem? Para... Estandos da escola, porque eu não sei se... Middle. Middle. O que seria middle? O que que parece middle pra você? Meio? Meio. O que que seria estudantes de escola do meio? Seria estudantes do ensino? Fundamental? Não. O ensino médio, né? Ah, tá. Para os estudantes do ensino médio da escola. Eu também... Eu acho que é middle school mesmo, acho que é fundamental mesmo, tá certo. Acho que é fundamental. Porque elementary school é o... Fundamental também, mas acho que é fundamental esse middle school é da quinta ou oitava série, ok? Ok. O fundamental dois, então. Isso. Porque o elementary school é o elemental, né? É o principal. É a alfabetização ali, primeiras séries. Da primeira a quarta. Middle school é da quinta ou oitava e high school é do primeiro a terceiro ano do ensino médico. Ok. Eu também ajudo na lição de casa, na lição da aula. Nesse caso, lead, lead é você guiar, né? Você ser o guia, você ter o controle de fazer algo acontecer. Homeroom class é aula em casa, né? Então, basicamente, ele mantém um grupo de estudo, né? Tipo, um reforço em casa, assim, sabe? Não sei se é muito comum hoje em dia ainda, mas na época que eu estudava tinha muita gente que fazia isso. O professor disponibilizava a própria casa para os alunos irem e lhe explicar de novo, fazer um reforço. Ou então, na própria escola, ter uma sala separada para ter reforço de aula. Tipo, explicador. Tipo isso. Professor de reforço. Pode continuar? Pode. E ele ajuda os estudantes. Durante o almoço de intervalo, ele come junto com os professores. Professores. Onde? O que seria o teacher's lounge? Sao dos professores. Isso. Na sala comum, né? Ou... Come lá na... Uma sala de estar para os professores. Para os professores. O que é bring? Bring. Trazer. Então, ele traz o quê? Ou ele come lá, ou ele traz o quê? Comida de casa. Isso. E no Japão, é comum eles terem esse bento box, que é aquelas lancheiras com comidinhas separadas, sabe? Eu, de vez em quando, uso esse tempo para fazer os papéis ou preparar algumas lições. De tarde, eu continuo dando aula e suporte para os estudos. Também atende a faculdade. Então, vamos dar uma recapitulada aí, ó. Vamos ver. Ali no finalzinho do terceiro parágrafo, grade papers, né? Ele corrige os papéis, né? Dá nota para as lições que foram feitas. Or prepare for upcoming lessons. Ou então, ele se prepara para as próximas lições que ele vai ensinar, né? In the afternoon, durante a tarde, I continue teaching, ele continua ensinando. And supporting my students, é apoiando os alunos, ok? Ok. Apoiando os alunos ali, dando assistência. E attend, não é atender, é sim você comparecer a algum lugar. Faculty é faculdade. Então, ali no caso, meetings, faculty meetings, é reuniões da faculdade. Então, ele vai até as reuniões da faculdade para colaborar com quem? Com os colegas da escola. Isso, da iniciativa da escola, né? Uhum. De noite, ele janta com a família dele e ajuda as crianças com a lição de casa. E também gosta de ler livros e assistir filmes para... Um mind, porque... Aí, depois ele vai dormir, assistir filmes... To mind before going to sleep. Um mind pode ser... Você relaxar, tá? Desenrolar. Tem várias... Vários significados, tá? Mas, no caso aí, é relaxar, tá? Uhum. E caso tenha ficado... Caso tenha ficado um pouco confuso em relação a algumas coisinhas aí... Vou ver se eu acho essa questão... Acredito eu que seja tudo relacionado à escola, né? Um ramo escolar, tá? Essa parte de school-wide aí... É tudo relacionado à escola, tá? Guys, alguma... Opa. Pode sim, Davi. Alguma pergunta sobre o texto? Alguma palavra? Alguma coisa que ficou em aberto? Pra gente ir pro último? Ou tá tudo bem? Meetings, reuniões, Jennifer. Meetings são reuniões. Tá? Por que que meetings são de reuniões? Porque eu vim do verbo meet, que é encontrar. É o encontro, tá? E, no caso, sempre você encontra várias pessoas pra resolver algum problema ou, então, discutir algum assunto. Então, meetings são produzidos pra reuniões com o nosso uso, tá? Algum outro, pessoal? You're welcome. Ai, meu Deus. Eu acho que vou ficar doente. Acordei zoado hoje. So, guys. Alguma outra? No? Podemos passar pro próximo? Então... Vou avançar, ok? Ok? Meu Deus! We are out. Ok. Davi, pra você poder ler, a gente pode pegar o anterior. Que esse aqui a gente fez um tempo atrás. Mas a gente pode pegar algum outro aqui. Vamos pegar esse daqui? Pra você ler? Vamos lá? I am a college student and live in a dormitory at the university. I wake up at 7 o'clock every day. After having breakfast, I go to class. I study math, physics, and chemistry. During lunch break, I eat at the university cafeteria with my friends. We talk about our classes and projects. In the afternoon, I have more classes and then go to the library to study. I also do group work with my classmates. At night, I have dinner at the university, dining hall, and then go back to my dormitory. I watch TV or play video games before going to sleep. Vamos lá, Davi? Vamos ler esse? Pra gente finalizar por hoje? Cadê o Davi? O Davi saiu? Oh, God. Pô, sacanagem. Ok. O Davi não está, mas quem gostaria de ler esse último agora? I can? Yes, sure. Let's go. I am a college student and live in a dormitory at the university. Live, 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 live in a dormitory at the university. I wake up at 7 o'clock every day. After having breakfast, I go to the, I go to class. I study math, physics, and chemistry. During lunch break, I eat at the university cafeteria with my friends. We talk about our crafts and projects. In the afternoon, I have more crafts and then go to the library to study. I also do group work with my craftsman. Você pode subir um pouco, você pode subir um pouquinho que eu não vejo o final? Ou dá um toquinho na tela pra pra assumir o que tá na frente. Hum, eu não vai. Não? Não. Peraí, eu vou subir. Ai, eu consegui. Conseguiu? At night, I have dinner at the university dining hall. And then go, and then go back to my dormitory. My dormitory. I watch TV or play video games before going to sleep. Very good, very good, Marili. Ah, let's translate. Vamos traduzir? Yes. Acho que dá tempo ainda. Vamos lá. O que que é? College Students é um estudante do colégio. É um estudante da faculdade. College, isso. College é faculdade. E mora no dormitório da universidade. Acorda às 7 horas da manhã. Depois do café da manhã, eu vou pra aula, ou sala de aula. Estudo matemática, física e química. Isso. Durante o intervalo do almoço, eu como na cafeteria da universidade com os meus amigos. E conversamos sobre nossas classes e projetos. Nossas aulas, né? Aulas, aulas. À tarde, eu tenho muitas aulas, então eu vou pra biblioteca estudar. Eu também faço, trabalho em grupo com meus colegas de aula. Isso. Colegas de aula, exato. À noite, eu vou jantar na universidade. Dining Hall é o que? Dining Hall é o salão de janta, né? Como se fosse aquele salão principal do Harry Potter, sabe? Que é aquele salão comunal. Todo mundo janta lá. Seria tipo um refeitório, mas refeitório eu não falo da escola. Exatamente, um refeitório. Exatamente. E então, eu vou para o meu dormitório. Eu assisto TV ou jogo videogames, né? Depois vou dormir. Isso, antes de ir dormir, né? Isso aí, certinho. Meus parabéns. Exatamente. Guys, alguma palavra desse texto que ficou confuso pra vocês? Ou tá tudo em ordem? Tá tudo tranquilo? Nenhuma palavra diferente? Alguma coisa que ficou confuso? O que vocês acharam desse textinho? Tem alguma coisinha que ficou em dúvida? Pode mandar no chat. Chemistry. 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 Química? Isso. Chemistry. Química. Ok? Ok. Alguma outra? Não, não. Não? Ok. Nenhuma outra palavra, pessoal? Qual é a diferença entre college e university? College e university. Eu não vejo diferença nenhuma. Pessoal, geralmente, tem essa questão de falar que faculdade não é universidade. Tem essa diferença entre faculdade e universidade. Eu acredito que seja, tipo assim, faculdade é algo mais regional e universidade já é mais conceituada. Posso estar errado. Ok? Mas eu acho que... A mais usada é college. College. A mais usada é college. Sim. O que que acontece? Eu acredito que pra usos acadêmicos não tenha tanta diferença. Ok? Porque aí a formação é a mesma. Pode ser que, por exemplo, assim... Ah, university você vire engenheiro e na... Engenheiro de alguma coisa civil e tal. E na college seja, tipo, bacharelado, licenciatura, coisas mais simples. Entende? Pode ser que tenha essa certa divisão. Né? Pra ter duas palavras e significar a mesma coisa, deve ser o motivo assim. Mas eu posso verificar pra trazer pra vocês na próxima aula a real diferença que tem entre college e university. Ok? Ok. Bem. Certinho, pessoal? Nenhuma outra palavra diferente aqui pra vocês? Ou tá tudo certo? Tudo certo? Ok, então. Guys, thank you very much. See you all next class. Ok? Vou encerrar a gravação por aqui. E a gente se vê na próxima aula. E a gente se vê na próxima aula. E a gente se vê na próxima aula. E a gente se vê na próxima aula.